Curtir um tempo com a sua mãe no Barra Shopping Sul pode se transformar em prêmios. A cada R$ 250,00 em compras, você recebe um número da sorte para concorrer a um Jeep Commander. Nas compras acima de R$ 500,00, você ganha uma caixa de chocolates Lindst. Cadastre-se pelo App Multi e participe. Dia das Mães Barra Shopping Sul. O melhor presente é o tempo. O melhor presente é o tempo.